A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco, programa Eu Sou do Sul. Amigos de todo o Brasil, sejam vocês bem-vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul. Último programa deste ano, estamos felizes, realizados, todas as metas atingidas, graças a Deus. E é claro, mais do que nunca, essa parceria que temos nós aqui do programa Eu Sou do Sul e você, nosso caro amigo telespectador, nossos amigos de todos os domingos e todos os sábados. Olha só as atrações de hoje, hein? A gente vai trazer aqui no final do programa, no bolso de uma bomba, não cabe drogas, estaremos trazendo a Dúdia Eduarda. É a menina que vai se apresentar aqui, dentro do quadro, no bolso de uma bombacha, não cabe drogas. Estamos aqui, nesse salão de eventos, aqui do Cicred Alto Uruguai, aqui em Rodeio Bonito, para vermos o que vai acontecer hoje, né? A entrevista com o presidente Eugênio Poltonieri, nosso grande parceiro para este ano de 2019. E também estaremos vendo quem serão os ganhadores, né? São 50 mil reais em dinheiro na campanha Super Sorte Cooperada Cicred, tá bom? Bom, gente, amigas, estamos desejando carinhosamente, agradecendo pela parceria deste ano de 2018 e dizer que 2019, sem dúvida nenhuma, esperamos que seja o ano da sua vida, com muitas realizações e que tenhamos esse objetivo. E nessa luta ferrenha que temos pela frente, no bolso de uma bombacha, não cabe drogas. Para agradecer de coração a cada um, a cada uma, aos nossos patrocinadores, a você. E vamos, é claro, no último programa deste ano, chamar meus grandes amigos Chiquito e Bordoneio. É, que tivemos a oportunidade de entrevistá-los nessa canção para a Lada Especial, que fala exatamente desse agradecimento ao nosso querido Paizinho do Céu. Quem canta pra gente? Obrigado, Senhor, Chiquito e Bordoneio. Na vida, temos muito mais a agradecer do que pedir a Deus, por tudo que somos e que temos. Por isso, Chiquito e Bordoneio cantam. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos raios de sol, que clareiam e aquecem as minhas manhãs. Obrigado, Senhor, pelo dom de cantar e também conquistar amigos e fãs. Obrigado, Senhor, pela noite que acalma e adormecem as almas e a voz dos tarrãs. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por me livrar do perigo, me protegendo da vida e mateando comigo. Obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. Obrigado, Senhor, por me dar teu amor. Obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. Obrigado, Senhor, por me dar teu amor. Obrigado, Senhor, pela água da fonte que mata minha sede quando eu precisar. Obrigado, Senhor, pela vida que tenho. Uma estrada comprida, mas que eu possa andar. Obrigado, Senhor, pela mãe natureza, a mais perfeita beleza que você criou. Obrigado, Senhor, pelo pão na minha mesa que colhemos da terra que você germinou. Obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. Obrigado, Senhor, por me dar teu amor. Obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. Obrigado, Senhor, por me dar teu amor. Obrigado, Senhor, que eu possa enxergar e também abraçar as pessoas que amo. Obrigado, Senhor, pelo abraço do amigo. Um sorriso sincero de uma criança. Obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. E saber perdoar como você me ensinou. Obrigado, Senhor, por me dar teu amor. Obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. Obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. Obrigado, Senhor, por me dar teu amor. Obrigado, Senhor, pelo amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por me dar teu amor. Diretamente dos melhores ervais nativos de Pituruna, no Paraná, para todo o Brasil e países do Mercosul. Erva Mate Quero Mais. Matéria-prima selecionada para o seu melhor chimarrão. Cuidado total com a higiene do local. Todas as etapas levadas a sério na fabricação da erva mate, para que você tenha um produto de altíssima qualidade. Erva Mate Quero Mais. Excelência na fabricação de erva mate. Embalada a vácuo, com açúcar, supernativa e moída grossa, além da opção de erva para tererê. Transporte para todo o Brasil e países do Mercosul. Erva Mate Quero Mais. O sabor que você prova e não esquece jamais. Martinho Francisco apresenta. Eu sou do Sul. Gente, eu vou pedir licença para vocês e vou ler aqui no meu telefone, porque são tantas vantagens que não dá para decorar. Veja bem. Maior crescimento de domicílios em Santa Catarina. 6,44% ao ano. Seis vezes maior que a média nacional. Valorização de mais de 15% ao ano. Projeção para 2018. Fonte, revista, exame. Quinto maior mercado imobiliário do Brasil. Terceiro destino mais procurado de Santa Catarina. São 8 quilômetros de praia. Há 15 quilômetros de Balneário Camboriú e há 70 quilômetros de Florianópolis. Sabe de onde eu estou falando? Itapema. Faça um bom negócio. Se você procurar Santana Construtora, que é minha parceira lá, do qual eu também já sou cliente, você vai com certeza fazer um bom negócio. Te recomendo. Vamos lá, dá uma olhada. Vamos. Vamos. Voltamos aqui com o nosso programa Eu Sou do Sul, presidente Eugênio Poltronieri. No bolso de uma bombacha não pode caber drogas. Daqui um pouquinho estaremos com esse quadro todo especial, né? A gentileza aqui do Cicrede. Mas hoje estamos aqui por um motivo muito especial. Cicrede Alto Uruguai está distribuindo. Já vamos dar em primeira mão para vocês. Quem foram os sorteados? Com mais de 400 mil reais em prêmios, em dinheiro, presidente. Mas não é esse o sentimento. O sentimento é do dever cumprido, principalmente na defesa da vida e na qualidade de vida, que é essa grande preocupação, especialmente dessa administração, que já são longos anos e eu quero lhe parabenizar por mais uma iniciativa nesse sentido aqui, presidente. Seja bem-vindo. Obrigado, Martinho. Eu que quero parabenizar o teu trabalho dentro desse programa Eu Sou do Sul, pelas belíssimas reportagens que tu tem levado ao ar, com ensinamentos, com mensagem educativa, com mensagem que vem agregar valor. E essa é a filosofia que o Cicrede e o cooperativismo pregam, né? A união é a intercooperação e os valores. E nós estamos inserando, Martinho, mais um ano de forma fantástica, com todos os números praticamente atendidos, dentro de um planejamento bastante discutido, com a base, alinhado. E mais, hoje, um momento especial aqui, nesse belíssimo espaço que é o nosso centro de evento, entregando e finalizando mais um momento da nossa campanha Super Sorte Cooperada Cicrede, que ao decorrer do ano fizemos outros sorteios menores nas agências, e hoje culminando, então, com o encerramento, com a presença de liderança, nossos coordenadores de núcleos, sorteando 10 prêmios de 10 mil reais e um prêmio de 50 mil reais. Então, é só dizer muito obrigado a todos os associados que têm abraçado o Cicrede de forma carinhosa, trazendo seus produtos para dentro, comprando o nosso produto e fazendo o Cicrede crescer. Certo. Presidente, o que significa, agora, mais do que nunca, essa expansão para Minas Gerais, né? Aliás, um abraço ao povo mineiro, né? O programa que vai para todo o Brasil. E a repercussão já é grande. É mais um desafio que está sendo vencido com todas as honras, né, presidente? É, mais um desafio, e eu diria que é muito salutar, tanto para nós, Cicrede Alto Uruguai, como pela região, pelas primeiras reciprocidades que tivemos lá, quando chegando, abraçado de forma espetacular pela liderança daquela região, querendo de forma muito carinhosa o Cicrede lá. Eu acho que é um marco que o nosso cooperativismo está deixando como referência de desenvolvimento local, regional e, por que não dizer, nacional. Cicrede deverá estar presente até o ano de 2020 em todo o território nacional, e nós, Cicrede Alto Uruguai, então, com presença hoje no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e agora Minas Gerais. Com planejamento para 2019, da abertura de três agências, sendo as cidades de Itajubá, Santarita e Pozo Alegre, então, já em 2019. Tá certo. Presidente, mais uma vez, parabéns, sua mensagem. Estamos aí, para esse ano de 2019, novos desafios. A sua mensagem a todos os nossos telespectadores do Brasil inteiro e do país do Mercosul. É dizer a todos da satisfação de fazer parte do teu projeto, que no bolso de uma bombacha não cabe droga. Somos parceiros nesse projeto e desejar a todos um feliz e venturoso ano de 2019, com muito sucesso, muita saúde e muita paz. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, presidente. Vamos agora, então, saber quem foram os grandes vencedores, os laureados aqui na campanha Super Sorte Cooperada Cicrede. Super Sorte Cooperada Cicrede. Música Música Curtimos aí, então, quem foram os ganhadores aqui da Super Sorte Cooperada Cicrede. Vamos com canção bonita nesse último programa do ano. Chamamos aqui, Cheguero, o visioneiro, prozeando com Deus. Música Obrigado, meu Deus, pelo chão abençoado e o céu emponchado. Tantas maravilhas pelos rios, pelas matas e o vento minuano Que assovia cantando, mas cega e frexinhas. Obrigado também por me dar permissão do meu nascimento Num dia de luxo. Graças pela vida que me deu de regalo, Me pariu a cavar nesse pampa gaúcho. Graças pela vida que me deu de regalo, E me pariu a cavar nesse pampa gaúcho. Obrigado, Senhor, pelo fogo de chão, Que cada galpão não apaga jamais, Aquecendo a pátria cá no sul do mundo, Que foi demarcado pelos meus ancestrais. Obrigado, patrão, pelo sol e a lua, Que alumbra meu pago neste céu azul. É o que nos confirma que Deus é gaúcho, E mora com nós no Rio Grande do Sul. É o que nos confirma que Deus é gaúcho, E mora com nós no Rio Grande do Sul. Se escuta um tropeu lá pelo Varzedo, É Deus que anda campeando sua pátria de São Pedro. Obrigado, meu Deus, por nascer missioneiro, De campo e fronteira, minha pátria amada, Apesar de eu ser apenas um ser humano rudo, Lhe agradeço por tudo, todas as madrugadas. Mas se Deus me permite, lhe pedir um favor, Pra quando eu me for, deste mundo santo, De a paz pra este taura, que descansa feliz, E me planta de novo, no meio do campo. De a paz pra este taura, que descansa feliz, E me planta de volta, no meio do campo. Obrigado, Senhor, pelo fogo de chão, Que cada galpão não apaga jamais, Aquecendo a pátria cá no sul do mundo, Que foi demarcado pelos meus ancestrais. Obrigado, patrão, pelo sol e a lua, Que alumbra meu pago neste céu azul. É o que nos confirma que Deus é gaúcho, E mora com nós no Rio Grande do Sul. É o que nos confirma que Deus é gaúcho, E mora com nós no Rio Grande do Sul. É o que nos confirma que Deus é gaúcho, E mora com nós no Rio Grande do Sul. Na vidraçaria Irmãos Cunha, em Chapecó, você encontra Fachadas em ACM, vidros laminados e espelhados, Fachadas em glazing, Aberturas na linha Gold para fechamento de sacadas, Com vidros laminados 4x4 e 5x5, Vidros para móveis sob medida, Portas para roupeiros com espelho ou com vidro reflecta, Vidraçaria Irmãos Cunha, excelência nos serviços prestados. Em Chapecó, na rua São Domingos, 599D, Bairro Líder, atendendo todo o Brasil. Fone 4933232934 ou 49988338583. Mais informações acesse www.irmãoscunha.com.br Para todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Quando ganha alma, o aço vira arte. Faca Serra Grande, Mais de um século de tradição, Na confecção de facas artesanais exclusivas. Facas Serra Grande, Mais que uma faca, uma obra de arte, Produzidas em Gramado. Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Uma cooperativa que apostou e acreditou no potencial de sua região, mesmo quando nem todos acreditavam. Uma cooperativa que inova em geração e distribuição de energia e que tem a relação de proximidade e confiança com o associado, como sua principal razão de existir. Ao longo de uma história de superação, Acreluz vem se desenvolvendo com coragem, atitudes empreendedoras e gestão equilibrada. Acreluz inaugurou a primeira usina solar do Rio Grande do Sul. A usina solar Boa Vista fortalece o sistema de distribuição e opera em ciclo combinado com a hidrelétrica Dr. Carlos Bevilacqua. A matriz de geração conta com oito complexos de geração, sendo sete hidrelétricas e uma solar. O Grupo Creluz gera e distribui com qualidade há mais de 50 anos, preservando o meio ambiente e proporcionando qualidade de vida aos associados e colaboradores. Creluz. Energia limpa, renovável e sustentável. Para todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque a gente que coopera, cresce. No bolso de uma bombacha não pode e não deve caber drogas. Esse novo quadro do programa Eu Sou do Sul, Os Piazitos, criado, nasceu do coração de Vera Limaceroni e agora também encampado com esse novo dizer, no bolso de uma bombacha não cabe drogas. Por que isso, Vera? Porque tem duas coisas que a gente estudou bastante, né? Praticamente eu não vejo nenhuma notícia de que no bolso de uma bombacha foi encontrada sequer uma trouxinha de uma droga ou de qualquer que fosse a droga. Por isso nós entendemos e por isso foi criado esse quadro para dizer para as pessoas, para os crianças, jovens, adolescentes de todo o Brasil, que nós acreditamos sim que através da música, através da preservação da cultura, através da educação dessa família de pais e filhos, nós sim teremos famílias sãs, nós teremos famílias sadias, teremos famílias com Deus em nosso coração. E mais uma piazita. Piazita. A Dúdia Eduarda, lá de São Leopoldo. E eu, mais uma vez, estou te saudando aqui. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Sônia do Sul. Obrigada. A Dúdia faz parte do projeto Piazitos. Muitas meninas e reforçando a questão da violência, que eu, como embaixadora de paz, então sou muito solicitada na questão da violência contra as mulheres. E a maior violência que a droga traz começa com as meninas, com as adolescentes, que são vítimas, como todos os adolescentes, como toda a família. Então, nós temos que cuidar das nossas meninas, do nosso piazito. E essa é uma bênção, é uma relíquia, tocando um instrumento, cultura, sadia, amor, a música é puro amor. E a música gaúcha, olha que coisa mais linda essa prenda, Tchê. Dúdia Eduarda. Tem 13 anos, esta menina faz parte do projeto Fábrica de Gaiteiro do Borghetti. É o resultado de boas ações, em prol do nosso futuro. Cultura sadia na televisão e oportunidade para os nossos piazitos. Dúdia Eduarda. Que show de bola. É isso, Dúdia. Bem-vinda ao programa. Que mensagem tem para todo o Brasil aí? Bom, o que vocês têm que fazer é sempre acreditar no que vocês gostam. É por isso que eu estou aqui hoje. É isso. Tá certo. E o que que se diz para todas essas crianças? No bolso de uma bombaixa não cabrem drogas. Isso daí. Vamos tocar o que para esse povo? Agora eu vou tocar bugio noito baixas. Vamos lá então, Dúdia Eduarda. Estamos encerrando o programa Eu Sou do Sul. Um beijo do fundo do meu coração. Fiquem com Deus. Até domingo que vem. E no bolso de uma bombaixa não pode, não deve caber drogas. E no bolso de uma bombaixa não pode, não deve caber drogas. Amém. Amém.